Vamos conferir o que foi notícia no mundo dos negócios do nosso estado com a Fernanda Batista. As 112 cooperativas em atividade no Espírito Santo foram responsáveis por mais de 10% do Produto Interno Bruto Capixaba. Elas faturaram juntas 14,8 bilhões de reais em 2023, quase 30% a mais do que em 2022. Esse e outros resultados foram apresentados durante o lançamento da nova edição do Anuário do Cooperativismo Capixaba, produzido pela OCBS em parceria com a Futura Inteligência. Importante, além de superar 800 mil associados em 31 de dezembro de 2023, nós também tivemos um crescimento significativo percentualmente na questão do PIB Capixaba, na nossa participação do PIB, na participação do PIB agregado também, cerca de 18%. Um crescimento no total de ingressos, de faturamento das cooperativas Capixabas também foi muito significativo. Isso mostra o vigor do cooperativismo Capixaba. A Bolsa de Valores brasileira começou a negociar contratos futuros de café Conilon e a cooperativa Capixaba Coabriel foi a primeira a realizar esse tipo de negociação. Cada um dos contratos equivale a 100 sacas com 60 quilos de café em grãos cruz e eles terão vencimentos em meses específicos. A B3 vai funcionar como um termômetro, sinalizando as tendências de preços. Essa é uma modificação fantástica para o mercado e que traz uma segurança maravilhosa, porque o produtor consegue agora fazer previsão. Eu faço um contrato para os próximos meses com a garantia que uma Bolsa de Valores traz. Ser a primeira, fazer a primeira negociação, aí é condição de você se planejar, estar presente, participar e fazer parte desse grupo, desse movimento, para que você consiga, então, fazer essa primeira negociação. E foi exatamente isso que o Gabriel fez. E foi exatamente isso que o Gabriel fez.